Me deixe só mais uma vez Preciso chorar O que não chorei? Preciso chorar O que não chorei? Preciso chorar Preciso chorar Preciso chorar O que não chorei? Preciso chorar O que não chorei? Se eu nem pensar Nesse monte não sai Então me deixe só meus primeiros Eu me proponho Você sabe o que eu passei Você só sabe Você sabe o que eu passei Você sabe o que eu passei Você sabe o que eu passei Eu me deixo só Eu peço a você Eu me deixo só 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 O que é isso? 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 O que é isso?